Música Já estamos de volta com Folha 1 falando de cultura, recebendo aqui em nosso estúdio Kátia Macabu, que é diretora do grupo Nós do Teatro e veio nos visitar mais uma vez porque ela está pela segunda semana consecutiva no Teatro de Bolso, dessa vez com outro espetáculo. Semana passada com Boca, que foi um sucesso, e agora com Irmanadas. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Então, de sexta a domingo, tem mais um pouquinho de grupo Nós do Teatro no Teatro de Bolso. Exatamente. A gente deu início até por sugestão sua, né? Nossos festejos dos 25 anos do grupo, né? Então, a gente está com Irmanadas, com o Hernani Brito e o Jonas Defante, fazendo os papéis da Rosa e da Ana, Duas mulheres idosas, que vão estar nos apresentando alguns momentos da vida delas enquanto irmãs, né? É uma relação que a gente ainda não havia montado, né, Antônio? Em toda essa trajetória nossa, a gente ainda não tinha falado da relação entre irmãos. Talvez, talvez, não seja nem muito explorado isso na dramaturgia, né? E a gente teve a oportunidade de selecionar esse texto no edital que a gente participou da Firjan, no final do ano passado, para fazer a apresentação em janeiro, lá no Rio, na SESI de Jacarepaguá. E nós fizemos lá a nossa primeira apresentação de Irmanadas. Então, foi um trabalho bastante interessante, né? Porque a gente fez uma construção, a partir do texto da Rosana Bardanovitch, pensando em fazer a alteração da personagem feminina representada por homens. Que é um desafio, tanto, né, para o ator. É, exatamente. Que geram mulheres idosas, né? Não são só mulheres, são mulheres idosas. E eles não são travestidos de mulheres, né? Então, e aí a plateia tem sempre esse questionamento, né? A gente já fez uma temporadazinha lá no Teatro de Bolsa também, em abril, né? E a plateia sempre faz esse questionamento. E, ao mesmo tempo, eles questionam e dizem, poxa, mas nos primeiros cinco minutos a gente até esquece que são homens, sabe? De tamanho e envolvimento, porque há um objetivo muito claro da minha parte, enquanto diretora, de levar as questões que elas discutem para o nível do ser humano, sabe? De uma abrangência maior. Boca, por exemplo, nosso foco é a mulher, né? O tempo todo a gente está mostrando os sofrimentos, as angústias, as dores e os amores da mulher, na perspectiva feminina. Mas, irmanadas, a gente resolveu fazer uma perspectiva humana, de relação humana, né? Das tristezas, das angústias, das cobranças que a gente faz enquanto irmão, né? Da relação que a gente tem com o pai e com a mãe e que o irmão tem. Isso é o longo da vida, né? Porque é interessante como elas estão na terceira idade, né? É uma análise da vida, né? Exatamente. Elas fazem, assim, uma retrospectiva muito interessante e serve não só para a relação entre irmãos. É uma relação duradoura, né? Que pode ser entre amigos, que pode ser num casal também. E entre filhos e pais, porque a gente tem muita coisa que não diz no nosso dia a dia. Muitas verdades que precisariam ser ditas e que a gente omite. E esse tipo de omissão, isso com o tempo, numa vida mais longa, né? Como é o caso das duas, isso pode ir gerando alguns obstáculos quase que intransponíveis numa relação saudável, né? Então, é isso que a gente leva para o palco. Também um assunto, uma temática mais séria. A gente não faz muita comédia. Quando a gente tem humor, e esse texto também tem um pouco de humor, como boca a gente inseriu algumas questões, mas a gente coloca sempre com um objetivo maior, né? Da reflexão da plateia, do entendimento daquela proposta. A gente não faz rir pelo riso só, entendeu? Não é uma proposta nossa, nunca foi. É, até porque reflexão é uma das funções do teatro, né? Fazer pensar, como é o caso dessas duas vidas. Assuntos que nunca foram ditos, vão sendo nesse momento. A graça é essa, até porque a comédia, de fato, é um alimento para a alma, é muito bom. Mas usar o teatro como espaço de pensamento, de reflexão é ainda melhor, né? Exatamente. Uma das características do grupo, inclusive. Exato. É uma das características do grupo, talvez seja uma das características minhas, né? Já que eu que criei e vivo com o grupo há 24 anos. Então, eu estava até relembrando lá no Teatro de Bolso ontem, que o nosso espetáculo Boca foi talvez o mais denso, o que mais nos deixou atravessados mesmo. Mas a primeira montagem nossa foi sobre o menor de rua. Então, desde o início, eu sempre busquei trazer temáticas que fossem realmente importantes na sociedade. Coisas que me incomodavam, que me faziam também levar o elenco a pensar. Eu trabalhei sempre com muitos meninos, muitos jovens, né? Então, eu achava que era meu papel, estar levando isso para eles. Primeiro, meu trabalho era com eles. E depois, para o público. Não é só uma qualificação para a atuação, mas a qualidade daquilo que se interpreta, né? Desses textos apresentados. Exato. Quando você passa por situações como essa, você não esquece mais, né? E você começa a ver o outro com mais empatia. Eu estou sentindo dificuldade disso no mundo. Empatia. Está cada um vivendo por si, né? É verdade. Isolado. Por seus interesses. É. Pai, mãe, filho, se falando por WhatsApp dentro de casa. Exatamente. Falta essa coisa antigamente, né? Do horário, deu o horário da refeição, todo mundo se senta à mesa, acabou. Exatamente. Hoje em dia, cada um come no seu cômodo. Isso vai piorando muito, né? Vai piorando muito. O relacionamento. Falta alguns exemplos, inclusive. Como o caso dessas irmãs, né? Que vão colocar muita coisa em destaque de uma vida inteira. De uma vida inteira, exatamente. Que não se resolveu. E a gente espera que a plateia leve, inclusive, seus irmãos, né? Seus amigos de muito tempo, para refletirem, para pensarem um pouco sobre a relação deles. O que a gente quer que isso melhore. É um momento bom em família. Teatro é uma coisa para se presenciar em família ou com amigos, até porque a gente sempre fala isso. A pessoa sempre vai comprar duas. Isso. Raramente. E a pessoa vai sozinha. E se for, vai também ter um momento ótimo de reflexão. É. E o melhor de tudo, que eu sempre digo, é prestigiar o artista da cidade, nessa casa tão especial que é o Teatro de Bolso, Procopio Ferreira, em 51 anos de tradição. Então, agora nesse finalzinho, o seu convite para o público, então. Pois é, eu gostaria muito que o nosso espetáculo, né? É até a última apresentação que a gente vai fazer, que a gente tem autorização da autora até dia 5 de outubro. Então, nós não vamos, provavelmente, apresentar mais irmanadas que exija um espaço de teatro mesmo. Então, às 20 horas, sexta, sábado e domingo, lá no Teatro de Bolso. Ingressos? Ingressos 15 e 30. 15 e meia, 30 inteira. Não é só que maravilha. Um pouquinho para você se divertir com a sua família e prestigiar os talentos aqui da nossa terra. Cátia, obrigado. Volte sempre. Muito obrigada. E nós agradecemos a sua audiência, convidando você a ficar conectado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação. E eu sempre destaco a janela digital, já que estamos falando em tecnologia. portal folha1.com.br, atualizado praticamente de minuto a minuto com notícias de campos do Brasil e do mundo, além dos melhores blogs. E para você, uma boa noite. E para você, uma boa noite.